O que será? O que será de mim? Se tu não estás ao meu lado, o que serás de mim? Eu não imagino perder-te, meu amor Quase enlouqueço sem você Quando não estás aqui Quase enlouqueço sem você Quando não estás aqui E me abraçar na madrugada E me fazer uma mulher amada E se morrer eu estarei perdida O que será? Eu não suportaria mais viver sem ti Sem ti eu não quero viver Sem ti estou abandonado Fracassado e feliz Se tu não estás, dói meu coração Me falta a respiração Sem ti me sinto tão sozinha Tão carente de amor Panta New Mega A explosão do sucesso Ele faz e comprova Do que foguinho de Deus é de fim de Isabel Meu pai vai sentir No Mega O que será de mim? O que será de mim? Se tu não estás ao meu lado O que serás de mim? O que serás de mim? Eu não imagino perder-te, meu amor Quase enlouqueço sem você Quanto não estás aqui Quanto não estás aqui Quanto não estás aqui E me abraçar na madrugada E me fazer uma mulher amada E se morrer eu estarei perdida O que será? Eu não suportaria mais viver sem ti Sem ti eu não quero viver Sem ti estou abandonado Fracassado e feliz Se tu não estás, dói meu coração Me falta a respiração Sem ti me sinto tão sozinha Tão carente de amor Se tu não estás, dói meu coração 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 Se tu não estás, dói meu coração